Salve família, eu sou a Nathalel, tá com mais um vídeo, mais um vlog com vocês, beleza? Cante para a queda, se inscreve, compartilha aí o vídeo, que é nóis todos juntos e misturados, beleza? Rapaziada, hoje eu vou dar uma... desculpa a tremenda aí, hoje eu vou fazer um vídeo dando uma mão pra vocês, tá? Não vou botar fundo verde, cromo aqui e tal, e ficar... vai aparecer o fundo que vocês vão ver aí agora, vai aparecer aqui, que eu vou entrar na tela do computador e vou tá fazendo um vídeo pra vocês explicando, tá? Se você faz conteúdo pro YouTube, o conteúdo hoje é sobre o YouTube, tá? E você quer editar o rodapé do teu vídeo, a descrição do teu canal, tá? Desculpa o barulho aí, o Facebook tá ativo, tá? Deixa eu fechar aqui. O que que acontece? Imagina você como eu que tem quase 600 vídeos. E você quer pegar esses 600 vídeos, já pensou se tu quer botar uma descrição diferente, no rodapé do vídeo, você quer botar, quem sabe, um e-mail novo teu que atualizou. Já pensou você, que atualizou um teu e-mail. Você mudou aquele e-mail e tal, que era pro pessoal entrar em contato, tu esqueceu o assento e fez outro. A pessoa tu pegar 600 vídeos e um por um pra você mudar isso aí? Então é isso que eu vou te ensinar hoje, um passo a passo, como que você edita o rodapé de todos os teus vídeos. Eu vou dizer todos os 600 de uma vez só, tá? Você vai selecionar ali uma quantidade X autorizada pelo YouTube, no YouTube Studio, tá? Direto pelo computador isso aqui, tá bom? É dor de cabeça pelo celular. Então vamos pelo desktop, eu vou tentar fazer outro vídeo explicando pra vocês, beleza? Vamos direto agora pelo meu computador, acompanha. Bom, rapaziada, aqui já no computador, beleza? Vocês podem perceber que eu estava colocando aqui uma descrição errada, aqui no meu, aqui, ó, baralhou tudo, né? Ele repetiu aqui, ó. Aí vamos supor, isso aqui é um erro que eu gerei agora pra você entender, tá? Ou que você mudou o teu e-mail, que seja, você quer atualizar aqui a tua caixinha aqui, tá? Eu vou copiar aqui, ó, tá? Você tem que prestar atenção agora. Você copiou a tua descrição nova do teu rodapé de teus vídeos, você vai lá no YouTube Studio, né? Você clica aqui, em vez de ser no seu canal, você bota YouTube Studio, tá? Aí você vai aparecer assim pra você aqui, ó. Você coloca conteúdo. Agora você marca todos os teus vídeos, ó. Percebe que eu abro algumas opções aqui, ó, que não tinha anteriormente, antes de você selecionar o teu vídeo, certo? Fez isso, ó, você vem aqui, ó, editar. Tá vendo? Aí você vem aqui, ó, em descrição. Aqui tá o pulo do gato, você tem que prestar atenção, senão você vai fazer de uma maneira errada. Tá vendo aqui, ó, inserir no início. Inserir no final, substituir tudo ou remover. Então, você vai botar aqui, ó, substituir tudo. Cola, do jeito que tu achar melhor aí, tá? Ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, nome e tal. É isso aqui que tu quer ter, ó, tá vendo? Eu já ia mandar um aqui a mais errado, ó. Olha aí, reformula tudo certinho, tá? Agora tu clica em atualizar vídeos. Clica, dá ok que você entende. E tá agora atualizando aqui no meu estúdio aqui do YouTube, tá? YouTube Estúdio. Você pode perceber que o meu ali tá escrito assim, ó, no primeiro vídeo lá, ó. É... Unbox Tela J7, tá? Inscreva-se no canal, faça a doação. Tu vai ver que isso aí vai sumir tudo. Ele vai substituir e vai deixar zero bala. Vocês podem perceber que o meu aqui tá todo errado, ó. Ele vem daqui até aqui, ó, uma coisa. E ele repete, ó, faça uma doação lá em cima e lá embaixo Pix. Ó, aqui ele já repete a chave de novo. No caso eu fiz isso aqui aleatório, né? Só pra vocês verem que ele corrige esse erro. Tá? Isso aqui é o primeiro vídeo. Vamos voltar enquanto aqui tá atualizando, ó, ó, né? Deixa eu anular alterações aqui pra voltar. Ó, agora vocês percebam que eu vou clicar aqui. Deixa eu ver. Ah, ele tá atualizando ainda, né, rapaziada? Ó, ele tá dizendo aqui que pode sair da página e aguardar antes de efetuar outra atualização em massa. Né, no caso isso aqui é uma atualização em massa no que você vai fazer em todos os teus vídeos. Beleza? Ó, terminou o processo. Tá? Eu vou voltar aqui, ó, na janela onde é que tava esse vídeo aqui. Vocês viram ali que não atualizou. Agora eu vou atualizar a minha homepage. Deixa eu atualizar aqui. E aquele inscreva-se que estaria ali sumiu. Certo, rapaziada? Ó, vamos clicar. E ficou uma coisa limpa. Ó, faça uma doação, tal, tal. Siga-me no Instagram e quer ser nosso parceiro. Acabou. Não tem mais nada. Tá? Se você for no outro aqui também, ó. Você pode ver que eu selecionei 30 vídeos, ó. Tá aqui, ó. Você pode selecionar de 50, 30 ou 10. O meu tava 30. Ó, mesma coisa. É... Faça uma doação para o canal. Agora, se eu clicar em 50 vídeos, eu acho que não mudou a partir dos 30. Vamos lá para aquele lá, ó. Vamos ver. Faça uma doação. Olha, ele atualizou até mais, rapaziada. Achei que era só os 30. Vamos ver aqui. Faça uma doação. Deixa eu clicar aqui. Deixa eu ver se isso aqui não é aquela parte que tava errada. Olha, ele atualizou geral, rapaziada. Que legal. Então, agora eu vou botar lá para o meu vídeo mais velho que eu tenho aqui na casa. Vamos lá para baixo. Vamos lá para baixo. Vamos lá para baixo. Faça uma doação. Só um pouquinho com o meu mouse aqui, rapaziada. Tá um nojo. Aí, agora vai. Tem uma princesa bem errada aqui, né, rapaziada. Ó, faça uma doação. Olha, ele atualizou geral, rapaziada. Faça uma doação. Deixa eu clicar aqui para ver se foi tudo mesmo. Isso aqui é bem antigo esses vídeos aqui. Ó, esses aqui já não atualizou. Você tá vendo? Agora, vamos fazer um teste no seguinte. Nós vamos chegar aqui, ó. Selecionar tudo. Todos os vídeos selecionados. Todos. Agora, eu não sei se vai selecionar do canal inteiro. Agora, vamos fazer o Puro do Gato e editar aqui de novo. Descrição. Vamos botar aqui, ó. Substituir tudo. Vamos colocar aqui conforme já tá aqui. Eu vou arrumar essa parte aqui. Né? E vou atualizar. Vou dar Entendo. Tum. Aí, agora eu vou dar uma pausa rapidinho. Vou deixar isso aqui como exemplo, ó. Vocês podem ver que tem aqui, ó. Point Pro, tal. Eu vou deixar esse vídeo aqui como exemplo. Tá? E vamos ver se atualiza esses aqui também. Beleza? Eu vou pausar aqui rapidão. Bom, rapaziada. Atualizou aqui. Terminou. Temos uma 300 volts aqui atrás. Top, né rapaziada? Ó o que que aconteceu. O mesmo vídeo. E ele atualizou aqui o rodapé do vídeo. Certo? Eu vou voltar aqui. Tá? Ele vai voltar lá pro início. Tem certeza. Ó, voltou, tá? Vamos voltar lá de baixo agora de novo. Tá? Vamos botar lá pro final. Lá pro final de novo. Vamos botar aqui 50 vídeos. Esperar aqui. Vamos lá pro final. Cara, pegamos bem de trás mesmo, rapaziada. Bem de trás. Um vídeo. 580 vídeos. Acho que tem no canal, rapaziada. Ó, faça uma doação. Faça uma doação. Chave Pix. Faça uma doação e tal. Agora tá mudando geral. Mudou geral. Agora eu botei em todos os vídeos, rapaziada. Ó. Esse vídeo aqui é antigo, ó. Esse aqui é 2020, rapaziada. Feedback RP Tarrafas. Vamos ver. Tá aí, ó. Mudou mesmo, viu rapaziada? Então é isso aí. Tá? Não tem muito segredo. Em vez de você vir aqui, ó. Selecionar aqui. 30 vídeos. Seleciona. Clica aqui, ó. Selecionar tudo. Tá? E eu tenho certeza que tu... Que isso vai facilitar a tua vida aí no YouTube Studio. Às vezes tu não sabia, tá bom? Você que sabe, esse vídeo não é pra você, tá? Então pode sair voando aí. Só não se esquece de dar o like e se inscrever. Beleza, rapaziada? Então esse aí foi o vídeo. Beleza? De ajudar o canal também. Tá bom? Se inscreve. Compartilha aí esse vídeo. Na tua rede social. Instagram. WhatsApp. Telegram. Tá bom? Aonde você tiver o gram aí. Compartilha aí. Nós tudo junto e misturado. Beleza? Um abraço para todos vocês aí. Fiquem com Deus. Valeu! Tchau. Tchau.